MÚSICA Ai, que lugar mais charmoso você mora. Vai me convidar pra entrar? Eu adoraria, mas o meu bofe não vai gostar. O seu o quê? Mas olha, eu sou seu fã, Beatriz. Eu queria saber que produto você usa pra ficar com os cabelos assim tão brilhantes. Olha só os meus. Parece pano de chão. Aliás, eu adorei o seu esmalte. Beatriz, você é o sonho de toda mulher.